Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer um sapatinho incrível, muito fácil de fazer, vocês vão adorar. É um modelo bem simples, tá? Podemos fazer tanto para meninas quanto para meninos, também podemos utilizar a cor que nós desejarmos. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã mesclada, mas vocês podem utilizar aí outra lã que vocês quiserem. Os detalhes eu vou deixar aqui embaixo por escrito na descrição do vídeo. Eu vou utilizar uma agulha número 2mm. Então, para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pé do bebê e fazer esse tamanho vezes 2. Então, para fazer esse tamanho com vocês, eu vou trabalhar 52 correntes que vai dar aproximadamente 20cm. Depois de fazer todas as correntes, nós vamos começar a trabalhar laçando a agulha e fazendo o primeiro ponto na quarta corrente que nós temos aqui de base. Então, nesse ponto, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar aqui meio ponto alto. Essas correntes aqui do canto do nosso trabalho já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Laçamos a agulha, vamos na próxima corrente e vamos trabalhar novamente meio ponto alto, tirando todas as argolinhas de uma vez só. E assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. Meio ponto alto em cima de cada corrente que nós temos de base. Sempre pegando essa cordinha de cima do nosso ponto. Então, eu vou fazer até o final e já volto. Depois de fazer toda essa carreira, nós ficamos aqui com 50 pontos. Agora, vamos laçar a agulha e vamos fazer duas correntes de subida. Vamos virar o nosso trabalho, laçar a agulha e voltar trabalhando ponto sobre ponto, da mesma forma que nós fizemos na primeira carreira. Então, em cada espaço de ponto que nós temos aqui, nós vamos fazer meio ponto alto. Dessa forma, por toda a carreira. Ao finalizar esta carreira, nós ficamos com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Então, sempre vamos trabalhar dessa forma. Vamos fazer duas correntes iniciais. Laçamos a agulha e vamos continuar trabalhando meio ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Essas duas correntes iniciais que nós fazemos aqui, vai servir sempre como o primeiro ponto da carreira. Então, no final de todas as carreiras, nós finalizamos o último ponto em cima dessa segunda corrente que nós fizemos de base. Dessa forma, nós vamos continuar trabalhando até ficarmos aqui com mais ou menos cinco centímetros de altura, tá? Eu vou fazer todas essas carreiras sempre com a mesma quantidade de pontos e eu já trago pra vocês. Depois de fazer todas as carreiras, nós ficamos aqui com nove carreiras, tá? Pra dar aproximadamente cinco centímetros. Mas, isso depende da agulha, né? Que vocês estão trabalhando e também da grossura da lã, tá? Isso vai depender bastante disso. Então, fica um trabalho incrível. Olha que bonito que fica essa lã mesclada, né? E também o nosso trabalho fica bem reto. Pelo fato de nós iniciarmos e também terminarmos as carreiras da mesma forma. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. E nós vamos precisar fazer algumas diminuições aqui no início do nosso trabalho, tá? Então, nesse primeiro ponto, nós vamos colocar a agulha e vamos fazer aqui ponto baixíssimo, dessa forma. No próximo também. No próximo. E no próximo. Assim, nós vamos fazer até ficarmos com dez pontos baixíssimos aqui no início da nossa carreira. Esses pontos baixíssimos que nós fizemos aqui são os pontos de diminuição do início da nossa carreira. que deu aproximadamente aqui quatro centímetros de diminuição. Agora, nós vamos no próximo ponto. Vamos fazer ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo. Fazemos uma corrente dessa forma. Laçamos a agulha, vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto agora, tá? Não vamos mais trabalhar com meio ponto alto. Vamos fazer agora ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base, até ficarmos aqui com trinta pontos. Depois de fazer os trinta pontos do nosso trabalho, aqui no final, nós ficamos com dez pontos que nós não vamos mais trabalhar também, tá? Então, agora, nós vamos fazer duas correntes de subida, virar o nosso trabalho, e vamos agora começar a trabalhar o ponto alto em relevo. Então, no segundo ponto, nós vamos abraçar o ponto dessa forma, e vamos trabalhar aqui o ponto alto em relevo. Laçamos, vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto normal. Próximo ponto, trabalhamos ponto alto em relevo. No próximo ponto alto normal. Dessa forma, vamos seguir intercalando, tá? Por toda a nossa carreira, chegando aqui nos últimos pontos, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, o nosso ponto está ficando assim. Nós vamos laçar a agulha. Nós temos aqui dois pontos. Vamos trabalhar ponto alto normal em cada um deles, tá? O último ponto fazemos em cima dessa última corrente que nós temos aqui. Então, finalizamos com dois pontos altos normais. Agora, vamos fazer duas correntes, laçar a agulha, e desse lado avesso, nós temos esse desenho agora, tá? Nós vamos trabalhar pelo lado da frente aqui do nosso trabalho, tá? Então, depois de laçar a agulha, esse próximo ponto que nós temos aqui, ele é um ponto normal lá do outro lado. Então, nós vamos trabalhar o inverso. Vamos trabalhar pegando ele em relevo, abraçando aqui pela frente do nosso trabalho. E assim, fazemos o ponto alto em relevo. No próximo ponto, trabalhamos ponto alto normal, que é o ponto que está em relevo lá do outro lado, tá? Então, vamos intercalar dessa forma. Ponto normal, nós vamos trabalhar em relevo. O ponto que está em relevo, né, abraçando o ponto de base, nós trabalhamos ele normal. E do outro lado, nós vamos ficando com o nosso trabalho assim, tá? Então, vamos fazer toda essa linha. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da linha, nós vamos trabalhar os dois últimos pontos em ponto alto normal. Fazemos duas correntes, viramos o trabalho. Desse lado, olhem que bonito que está ficando o desenho do nosso ponto. Agora, nós vamos laçar a agulha e vamos repetir exatamente o que nós fizemos nesta linha aqui. Então, o próximo ponto, ele está se apresentando como ponto alto normal. Então, nós vamos trabalhar ele em ponto alto relevo, que é o inverso do que nós fizemos na carreira anterior. Laçamos no próximo ponto que está em relevo, vamos fazer ponto alto normal. Ponto alto relevo. Ponto alto normal. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira. Chegando aqui no final, nós vamos finalizar com dois pontos altos normais, tá? Exatamente como fizemos em todas as outras carreiras. Finalizei aqui, então, a minha carreira, ficando aqui com quatro carreiras nessa segunda parte do nosso trabalho. Quem quiser fazer mais carreiras aqui, também pode, tá? Fica a critério de vocês. Então, nós ficamos com um desenho super diferenciado nessa parte de cima e que não é difícil de fazer, né? Então, agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura de toda a peça. Coloquei essa agulha. Vou passar por dentro desse último ponto que nós fizemos. E agora, nós vamos dobrar a peça do lado avesso e começar a nossa costura. Então, vamos passar a agulha pra esse lado. E vamos passando a agulha por entre os pontos da maneira que vocês acharem melhor. Vou fazer assim, ó, vou fazer assim, seguindo, né, o mesmo trajeto aqui, até chegar aqui embaixo. Chegando nessa parte, nós viramos o trabalho e continuamos a costura normal. Chegando nesse canto, nós vamos deixar mais ou menos um centímetro sem trabalhar a costura. Aí, eu volto pra nós fazermos juntos essa parte. Chegando aqui no canto, nós vamos passar a agulha novamente fazendo aqui um nó. E vamos continuar a nossa costura normal aqui, exatamente como nós já estávamos fazendo antes, tá? Até chegarmos do outro lado, mais ou menos na mesma altura que fizemos desse lado aqui. Agora, nós podemos puxar esse fio, deixando arredondado o cantinho do nosso trabalho. Vamos fazer agora um nó e continuar a nossa costura normalmente, tá? Chegando aqui no canto, nós vamos repetir o que fizemos aqui. Depois, continuamos trabalhando da mesma forma. Chegando aqui no calcanhar do nosso sapatinho, eu volto com vocês pra nós fazermos juntos essa parte. Chegando nessa parte, nós vamos também fazer um nó. E agora, vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até chegar desse outro lado. Agora, podemos puxar esse fio, fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar toda a costura do nosso sapatinho, eu virei para o lado direito, passei aqui uma fita por entre os pontos na primeira carreira de pontos altos que nós fizemos na segunda parte do nosso trabalho. E ele ficou assim, tá? Bem delicado, se adapta super bem ao pezinho do bebê, a solinha fica assim. Nós podemos fazer de todos os tamanhos, esse tamanho vai servir de zero a três meses, tá? Mas, vocês podem aumentar, fazer do tamanho que vocês desejarem. Temos aqui em cima esses detalhes do nosso ponto em relevo, que dá um charme a mais a nossa peça. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!